Foi o primeiro encontro do governador Zé Filho com o secretariado depois da eleição. A ordem é acertar o planejamento dos últimos dois meses e meio da atual gestão. Nada de novo, que se possa manter o Estado na estrutura dessa, alguma coisa que possa gerar despesa. O secretário João Henrique também coordena o grupo nomeado pelo governador Zé Filho, que vai repassar informações à equipe de transição do futuro governo. As primeiras conversas, embora informais, já aconteceram. Mas o secretário João Henrique acredita numa transição administrativa tranquila, harmoniosa. Conversamos com a senadora Regina Souza, fizemos o primeiro contato. Ela me disse que o espaço físico que eles pretendem ocupar é um espaço que foi cedido pela Caixa Econômica. Nós colocamos à disposição também espaço físico na própria Secretaria de Administração. E ela me disse que nesta semana que entra, fará um contato comigo para que nós possamos fazer os primeiros encontros da equipe do governador Zé Filho, que sou eu, o secretário Freitas Neto e o secretário de Fazenda Raimundo Neto, para que nós possamos iniciar essa transição que será pacífica, educada e elegante.